Eu comprei pra gente testar. É uma chapinha e aí vem várias plaquinhas. Você pode fazer estrela, coração, raios ou tipo zigue-zague. Mas vamos pro que interessa? Eu quero estrelas no meu cabelo. Já liguei aqui, você consegue regular a temperatura. Vou pegar uma mecha aqui. Será que no meu cabelo vai aparecer? Basicamente você tem que deixar ela paradinha, né? Por 5 segundos. Tá ficando. Dá pra ver? Estrelas. Ó, de pertinho, de pertinho. Cara, fica o formato certinho. Que coisa doida. E aí se você solta o cabelo, ó, dá pra ver. Mas também desse lado aqui, ó. Coitado do meu cabelo. Hum, eu não sei se eu curti. Talvez pra um penteado, onde fica uma mecha estática assim, dê bom. Porque caso contrário...